Música Hey, Gakina. Hey. Hey, Gakina. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Meu Deus foi. O que é isso é uma coisa que podem ser. Vou te dar uma parada de vocês. Obrigado a todos todos. Tô aqui em nosso canal. Gakina. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Seja mais um pouco de estarmos falando sobre o nosso site Mas agora, nós vamos começar a ter um programa E aí, você vai ter que saber se você tem um programa Você vai ter um programa de vídeo E aí, você vai ter um programa Para isso, você vai ter um programa Para isso, você vai ter um programa Eu vou ter um programa para o nosso canal Eu tenho dois programas Você tem o problema de cá antes? Você tem o problema. Quando você faz trabalho Se o meu trabalho está funcionando, o que você faz isso, você vai se fazer o quê? Nós também vai se fazer o que você faz? Nós vai se fazer o que você faz? Você vai se fazer o que você faz? Isso é o que você faz! Ele se faz o que você faz. Ele se faz o que você faz. Ele se faz o que você faz. Mas se você faz um funcionário, ele vai se fazer o que você faz. Ele vai se tornar um lugar. Sim. Isso! Eu acho que tem um salão de um gai um dia. ChHYR Bunga Bunga Boas Bunga Chора E aí E aí Eu estou dizendo que eu não sei Você não sabe Mas se sintam Você não sabe ou Disparei fazer o trabalho de trabalho com esse tipo de trabalho Por fim Eu diria que se ele tiver trabalho agora Eu diria que é um candidato Enquanto de cara para que o thinkers É um candidato Mas não é Mas é um candidato Mas não é assim que ele tomou Ele diz que ele diz que ele estava Você disse que ele estava muito muito grande Eu disse que ele não sabia que era Eu disse que ele estava até mesmo Eu sabia que ele estava muito bem E aí Mas é um candidato Mas faze você seria muito, só você Encontraramuja Isso é uma série de rar Tem-seis fulgung É o que você é um movimento É uma série de rar, a produção de rar A produção de rar A produção de rar O ganso de rar Cinco de rar Basta de rar Olha o joguinho E aí E aí E aí E aí Quem quer fazer a mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco O que é? É... O que é que não sei que é que não tem a garantir O que é que é que você faz o que é uma das questões de uma vida Para que você tenha mais um pouco Mas a pessoa tem um pouco de confiança Porque a pessoa tem um pouco de confiança Que a pessoa tem um pouco de um Que ele faz um o que ele faz um pouco E esse é um pouco mais de um pouco Eu acho que é muito importante Porque o pessoal aqui tem um fogão Hão de ficar com que vai ser com um olhação ou seja, uja é muito que vai ser com um guanço ou um iniciais de ser um realista, quando ele fala que ele diz uma hora ele me diz que ele recebeu dama de um bom tipo de peixas na época, ele vai usar uma linha de 300 a.500 anos burriceiro, 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 burriceiro você viu? porque você diz que ele não se torna ou não não se torna a rosa eu disse que ele não se torna E aí E aí E aí E aí Você sabe? Mas, a verdadeira gente, se você quer ver, se que quando todos estão vendo, eles até não devem garantir Também não tem lugar para ter de acordo com a lieir Ou que você quer que você tenha se bem. Se você quiser para começar.. Mas se eu quiser precisar ter de acordo com a... Eu quero. Certamente no momento No momento. Ele não tem mais um tempo, ou não ter a chance de comer? Ou não ter o bairro. Ou ainda não ter tempo que usar de coisas diferentes... Mas não existe E aí E aí Tira bem, você tem que ficar no caminho? Olha só! Depois de ver como você está aqui E assim você está aqui? Você está aqui e não está aqui? Não está aqui. Não está aqui. E aí? Então você está aqui? Não está aqui, não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Mas não está aqui. E aí? Não está aqui mais que é? Está aqui muito mais. Está aqui mais. Está aqui mais que é a 0.5 da gravação. Está aqui muito grande. Está aqui muito. Mas eu acho que eu gosto muito. Eu gosto de gente que eles estão ali. Então, é uma forma de que ele é finalizar. Sim. Sim. Muito obrigado se o que pensei a pensa em um lanyer é da vontade, vim. Vai será que vai pé. Eu volerei para acabarс GoPro, isso é porque ela vemijindo. Fez uma pessoa de boa. alguém não consegue roubar não consegue garrantar ele já se pegou não entendo ele é bom ele não entendo ele só a macronomia ele foi apenas ele quando encontrou um ele continua E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti